Olá, galera! Trago notícias. Nós estamos fazendo a pré-venda dos lançamentos dos livros da campanha de 10 anos. Então, é assim. A gente tem o livro Mapeando Vozes Não-Binárias nas Redes Sociais, de Jules Porc. Ele é um livro de Umbada Quadrada. Ele tem 130 páginas. Ele está muito bonito. Quero mostrar para vocês um pouco aqui dentro. A gente tem um prefácio bem especial também, que foi escrito pela Sarah York. Aqui tem algumas das pessoas na epígrafe que foram entrevistadas. Daí foram entrevistadas 10 pessoas. A gente tem no livro todas essas conversas que foram feitas e coletadas e editadas nesse livro. A gente está bem feliz que finalmente está saindo. A capa ficou linda. Um outro livro que está sendo lançado nessa pré-venda é A Produção Patológica do Antagonismo, A Institucionalização da Violência contra as Pessoas Trans, do Tchelo e do Bruno Latina e File. Esse é um livrinho de Umbada Canoa. Também está bem bonito. Ele tem 40 páginas. E a gente está trazendo junto para compor essa coleção, o Construindo Cidadania, a história de luta de travestis e transexuais no Brasil, da Cristiane Prudenciano. Que também é um outro livro, o Lombada Canoa. Esse já foi lançado anteriormente e a gente está trazendo ele de volta. Também é um livro bem especial para a gente. Esse aqui tem 86 páginas. É um grande piadinho. Também está muito bonito. Tem bibliografia e tudo. Então, gente, são esses dois livros aqui, do Bruno e do Tchelo, no livro de Ju, que estão com preço promocional no site. Muitos porcento de desconto, de fato. Tanto que eu não sei o número. Mas é muitos porcento de desconto. E também lá juntinho está o livro da Cristiane. Se vocês tiverem interesse, assim, de ver esses temas juntos, estou bem feliz com tudo isso. Valeu. Vou colocar o link em todos os lugares possíveis. E deem uma olhadinha lá, comprem os livros e prestidiem a gente e a nós. Valeu.